Olá pessoal, eu sou a Priscila Nolasco e sejam todos bem-vindos ao meu canal Variedades de... E hoje vai ser um vlog de produção, eu vou estar mostrando pra vocês o que eu vou estar fazendo, que vai ser um patch realista, e aí eu vou estar mostrando os passos aqui pra vocês, tá? Então, esses aqui são os materiais que eu vou usar pra fazer, chapinha, escovinha, tá? Ah, e também tem mais alguns que são os olhinhos, focinhos, a agulha pra costura, a fibra, tá? Que eu não coloquei aqui, então eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like. E aí, se vocês quiserem fazer depois esse teste, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, que ela é uma receita comprada, daí eu vou deixar o link do contato dela aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? Então aqui, gente, olha, eu já separei aqui, ó, uns fiapinhos, ó, eu corto mais ou menos desse tamanho aqui. Vários fiozinhos desses, ó, da lã, molete, ó. E aí depois eu separo aqui, eu abro, tá, eles, e aí ficam assim, ó, tá vendo? Fica três fiozinhos, ó, cada um, porque eu separo, eu abro a lã, e aí eu vou colocando a lã no pet, então eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, aqui eu já fiz o corpinho do pet, costurei, tá vendo? E agora eu comecei a colocar a lã, aqui eu já coloquei, cortei, passei a raspadeira, né, aquela de pet, e aqui eu já coloquei, olha, esses fiozinhos aqui, aqui, vou terminar de colocar aqui, e aí depois eu passo a raspadeira e corto, tá? Aqui eu não passei ainda a chapinha, eu acho que eu nem vou passar, porque eu tô gostando assim como tá ficando. Aí eu acho que eu vou passar a chapinha só depois no, no, quando eu colocar no focinho, tá? Então eu vou colocar mais aqui, e depois eu mostro pra vocês. Olha só como ficou a cachorrinha, ó, pet realista. Eu amei, ficou coisa mais linda, gente, olha só. Olha, coisa mais fofa. Vou mostrar assim de lado. Gente, ficou muito linda. Eu tô apaixonada por ela. Olha. Ficou muito bonitinha. Olha. Olha só ela na minha mão, pra vocês verem o tamanho dela. Coisa mais bonitinha, gente. Olha só. Agora eu vou colocar ela ali na caixinha pra poder entregar. Fofura. Então aqui, ó, esse daqui é o brinde que eu fiz pra entregar junto, ó, pra cliente, ó. Coraçãozinho, chaveirinho, ó. Coraçãozinho, chaveirinho, ó. Um mimo para você. Feito com amor. Fiz a etiquetinha a mão mesmo, ó. Tá bom? É o brinde que eu vou dar junto. Com a cachorrinha. Aí eu coloco dentro dessa caixinha aqui, olha só. Ó. Ó. Coloquei aquela folha ali, ó. E aí eu vou colocar aqui dentro. Junto com... O brinde. Olha só. Então esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram do vídeo, compartilhem o vídeo com os amigos. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações. E deixem o seu like, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Gente, a receita desse pet, Ela é uma receita paga, tá? Eu vou deixar o contato da dona da receita aqui na descrição do vídeo, se vocês quiserem comprar a receita pra fazer também, ok? Olha, pessoal. Resolvi mostrar assim pra vocês. Olha. Olha aí a gatinha. Subiu ali em cima agora. Olha só que fofo que ficou. Assim vocês conseguem ver o tamanho, ó. É um mini pet, tá vendo? Que linda, né? Deixa eu pegar ela melhor aqui pra mostrar pra vocês. Hum. Tô apaixonada. Olha só o focinho. Então é isso. Eu espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações. E deixem seu like. Vou deixar as minhas redes sociais aqui na descrição pra vocês virem lá e me seguirem, ok? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho